Fala galera ligada no Motorum, estamos aqui de volta para mais um Fast News direto da redação e o assunto de hoje é algumas marcas estão deixando o Salão do Automóvel de São Paulo desse ano. Mas antes já sabe né, cola esse dedo aí no like, deixa o seu joinha, não esquece de acionar as notificações para receber os nossos vídeos novos e também claro se inscreva no canal. Depois do grupo BMW que engloba aí as marcas BMW Mini, nesta semana foi a vez da Toyota anunciar que não vai participar do Salão do Automóvel em São Paulo agora em 2020. A marca alega que vai apostar em eventos próprios, como por exemplo alguns roadshows, alguns eventos também de mobilidade que podem incluir aí até o patinete elétrico, fazer alguma interação aí com o Corolla híbrido, também a marca Lexus, enfim. A Toyota vai apostar em eventos próprios e também ela está entrando em outras frentes. Por exemplo, esse ano a marca vai participar pela primeira vez da Stock Car Brasil. E os salões do automóvel no mundo inteiro, não só no Brasil, estão passando dificuldades nesse aspecto. Primeiro por uma questão do público. Os salões na forma como são hoje já não despertam mais tanta atenção como antigamente. Então, os salões estão tentando desmodificar, ficar um pouco mais interativos, oferecer test drives, mas é um problema que a gente já vem notando em diversos lugares do mundo. Por exemplo, a Volkswagen já anunciou que não vai participar do Salão de Paris desse ano. Nesta semana também houve a notícia de que o Salão de Frankfurt, que é o maior salão automotivo do mundo, vai simplesmente desaparecer. Nesse caso, porém, não é que o Salão de Frankfurt vai acabar. Ele vai acabar em Frankfurt. Então, o Salão de Automóveis da Alemanha, ele vai mudar de cidade. Lembrando aí que esse ano, em ano par, acontece o Salão de Paris. Em ano ímpar, acontece o Salão de Frankfurt, que agora vai ser Salão da Alemanha. Estão na disputa aí as seguintes cidades. Hamburgo, Munique e Berlim. Essas aí vão substituir Frankfurt na maior mostra de carros do mundo. Então, você está vendo que os salões estão ficando diferentes e, se não mudarem, correm o risco de desaparecer. O que você acha? Você ainda é um entusiasta de salões? Ou prefere que você seja convidado pela marca que você tem o seu carro ou uma marca que você gosta? Você prefere ser convidado para um evento mais particular, aquele contato mais íntimo com a empresa? O que você acha? Deixe aí nos comentários a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo aqui, direto da redação do Motoru.